E se eu te conralar no meu barraco, tu vai ficar louca, louca de prazer O couro vai comer, rojão legal Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Vambora se entregar, que fogo eu não nego Também não arredo, bora, 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 cachorrão Bora se entregar, bora, 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 bora Vambora se espregar, bora, 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 bora Se acabar, neném, já vê se não me amou Vem, 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 vem Aclavizou de novo, o roxo no poço, o céu no nível Vem, vem, vem Alô, placa, seu Deus Me sente conralado, meu barraco, tu vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer E se você deitar na minha cama Aí, rainha, já escolheu o look de hoje pro reggae? Olha, de amarelo, todas girassol Solvei as unhas, como vai hoje? Chocada Bem básico Minha filha, depois que eu bebi a vó Tô sentindo um negócio estranho assim Hã? Para, louca É o que? Não sei, é um queimou por dentro, meninão Uma quentura, um fogo Hã? Você não, você quem sabe Tu não fica assim, quando tu toma? Bebida alcoólica Hein? É você, 134,00 Hein, mulher? É Tu sentada não, quando bebe assim? Eu, não bebo Mas quando bebia A senhora via a beba lá do calbeirão do bar do seu João Querem cair no meio da estrada com o tamanho Querem quebrar o pé Não sentia nada Não sentia nada, nem um fogo assim estranho Tô meio engraçada É aqui no meu ombro É eu não vou dar massagem com ninguém mesmo Mulher, aqui no meu ombro Tá muito doendo É, não é comigo não Passa, você me só não Eu não vou dar massagem com ninguém Mulher é rápido Não é uma massagem assim É porque Parece que deslocou Vai Não, mulher Massagem não é assim não Não, mãe Ah, legal Não faz nada Com ninguém não Mulher faz direito Tá doendo mais Ah, tá bom Ai, mãe É muito doida Mulher ficou bem escovado Mulher ficou bem escovado Sim Para de close errado Mulher, teu cabelo tá perfeito Manha Mas não tá do jeito que eu quero Oxe Mulher tá bem ondulado, menina Mulher tá ótimo, manha Mulher que mal feito Sabe, bem escovado Gente Fazer aqui uma makezinha Boca de atrito Bem básica Comprei esse negócio aqui Comprei esse negócio aqui Que eu amo Para Para maquiagem Esses discos Comprei essa base Da Mari Maria, gente E eu adorei Viu que eu experimentei lá na loja E foi maravilhosa Na minha pele Ficou ótima Ela é diferente É assim, gente Eu nunca usei assim Vou usar agora Ai, gente Blogueira de make Ó, meu amor Claro Meu pincelzinho tá limpo Que eu limpei Lavei Ô, manhinha Faça favor, fofinha Ô, gato Tá ligeiro, nega Venha Ela pegou meu pó Ô, filha Cadê meu pó Que a senhora pegou Embrastado Que não tá querendo as coisas É Não, amor Só tem um, gata Oxe Meu pó da Brina Tavares Maravilhoso Que eu amo Agora usar um prime Gente, a pele já tá limpa Gente, vocês me perguntam Aqui, às vezes No direct Entender que vocês botam Nossa, Ney Sua pele tá ótima O que é que você tá usando? Filtro Filtro aqui do Instagram Ai Gente, vamos lá pra base Ai Como é que pega, gente? Puxa Ah, é assim Essa é minha Ah, é ótima Ela então, gente Passar mais Bastante Depois eu vim Espalhando com o pincel Gente Agora você sabe Que fica triste Eu não mostro O resultado não, tá? Gente, ó Que perfeita Passe a base, gente Só a base Mais nada Ó Como ficou Sequinha, viu? Ô, gente Ela é da Mari Maria Essa base E lá no aplicativo Que eu indico a vocês Tem E ela tá super barata Vou deixar o link aqui Gente, eu vou deixar até o link aqui Quem quiser comprar, ó Só arrastar pra cima Que vocês vão encontrar Ela lá no aplicativo No site Maravilhosa, viu? É ótimo Cobre tudo Ó Só a base Gente, make pronta Agora eu vou dar Um jeito nessa Vem esse negócio aqui Tá meio que Já Tu fala que você está cantando, é? Não Eu botei lá, mulher Porque E o que é que tem essa voz com ela, filha? Nela Então, pronto Deixa eu ver teu look Morta Vai me copiando de amarelo Não gostei O que eu vesti primeiro foi eu É o que, menina? Deixa eu ver tua make, mulher Tua razão Deixa eu ver Tu fez o que? Botou um batom, né? Mulher desse eu ver O que é, menina? Que tanto vai pra essa bunda? Oxi, 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 oxi Hein, menina? Nada Hã? Xô, menina Que é um se olhar Um se esticar Eita